Olá, sejam muito bem-vindos a esse nosso momento exclusivo para perguntas e respostas. Começa agora mais um Entre a Gente. Pergunta da Helena. Ou Helena, xará. Qual é a sua opinião sobre um casal cristão não querer ter filhos no mundo atual? A Bíblia diz o quê? A Bíblia diz que herança do Senhor são os filhos e o fruto do ventre é o seu galardão. Filhos são bênçãos. Filhos são herança do Senhor. Quando o Senhor, lá no início de todas as coisas, Ele diz crescer e multiplicar, ser de fecundos. Em todo o Antigo Testamento, a gente vê a maternidade, a chegada de um filho, como o sinal da bênção de Deus. Infelizmente, hoje as pessoas são mais levadas por aquilo que a mídia fala, por aquilo que as estatísticas dizem. E elas se amedrontam frente ao mundo deformado, detorpado, em declínio moral. E elas se amedrontam. O fato é que a palavra de Deus que nos guia, ela diz que filhos são bênçãos. Filhos são herança do Senhor. E quando a gente vai procurar a fundo o motivo dessas pessoas não quererem ser pais e mães, normalmente, né gente? De uma maneira geral. Claro que toda regra tem a sua exceção. De uma maneira geral. Casais que podem ter filhos, eles são férteis, mas eles não querem ter filhos, eles não estão sendo dominados pelo Espírito Santo de Deus. Eles estão sendo dominados pelo medo, ou pela justiça própria, ou pelo próprio egoísmo. Vou explicar. O medo, é o medo desse mundo violento, o medo de ter um filho e não dar conta financeiramente, não dar conta de cuidar, de me sentir incompetente e tal. O medo é um fator importante. Outro fator importante é o próprio egoísmo. Por quê? Não, o filho dá muito trabalho. Eu estou falando, gente, porque eu mesma, quando eu tive a minha primeira filha, eu disse, ah, eu vou ficar com uma só, porque filho dá muito trabalho. E hoje nós vivemos uma época onde nós somos autocentrados. Isso tudo é muito estimulado. Mesmo sem a gente perceber, nós estamos sendo formatados no egoísmo. Cuide de você, cuide da sua vida, seja feliz você, fuja daquilo que vai te dar desafio, fuja daquilo que vai te dar trabalho. Às vezes a gente está dedicado a ter muito trabalho para construir uma carreira, mas a gente não tem essa mesma intenção para construir uma família. O que será? É a razão da gente fazer uma autoanálise. Então é o medo, é o egoísmo, ou é a tentativa de controlar a própria vida. Eu controlo, eu faço, eu resolvo, eu que decido. E muitas vezes por causa da gente assumir esse lugar de autocontrole, a gente às vezes abre mão de bênçãos na nossa vida. A gente pode medir aquilo que vai acontecer agora. A gente não sabe o que pode acontecer lá na frente. A gente não tem o controle de absolutamente nada, gente. Essa que é a verdade. Mas a gente adora ter o controle na mão. E aí está aí uma coisa que as pessoas querem tomar o controle nas mãos, né? E muitas vezes por causa disso elas abrem mão de bênçãos. Abrem mão de filhos que talvez seriam um cuidado na velhice. Abrem mão de filhos que às vezes seria um romper com o próprio egoísmo, né? Porque filhos nos ensinam muito e o tempo inteiro. Ao longo da vida, eu me tornei uma pessoa melhor porque eu tive quatro filhos. E eu não intencionei tê-los, né? Lá na minha vida de solteira, eu sonhava romanticamente em ter muitos filhos. Depois, quando eu tive a minha primeira filha, eu vi que é um grande desafio. Eu recuei frente a esse grande desafio. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, me permitiu ser mãe de mais outros três filhos. E hoje eu dou graças a Deus por eu ter tido quatro filhos. Porque isso me libertou do meu egoísmo. Isso me tornou um ser humano melhor, mais empático. Isso me trouxe para a responsabilidade com a vida de outra pessoa, né? Não viver só autocentrada. Me fez entender que eu não tenho o controle de absolutamente nada. Que eu sou totalmente dependente de Deus. E me fez entender que eu não sou guiada pelo medo. E quem cuida da gente em todo o tempo, com filhos ou não, é o Todo-Poderoso. Quando um casal cristão, que se acredita, conhece a palavra de Deus e mesmo assim opta por não ter filhos, eu diria a esse casal, faça uma autoanálise. Será que é a sua vontade ou será que é essa a vontade de Deus? Será que você está se guiando por aquilo que o mundo te fala? Ou será que você está se guiando por aquilo que o Espírito de Deus te fala, que as Escrituras Sagradas te falam? Pode agora ter até um discurso de... Não, o mundo já está cheio de mais. O mundo já está sofrendo por hiperlotação. Será que é por hiperlotação que o mundo está sofrendo? Ou por egoísmo, por ganância, amor ao dinheiro, né? Porque a gente voa por esse mundão aí, eu voo muito e eu vejo muita, mas muita, 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 muitas terras deshabitadas, vazias e improdutivas. Será que o problema é a hiperpopulação ou o hiperegoísmo? A hiperganância? A hiperseide de poder? Para pensar. Pergunta da Flávia. Fala, Flávia. Olá, Helena. A paz. A paz. Qual linha teológica que você acredita? Você é pós ou pré-tribulacionista? Eu sou pós-tribulacionista. No máximo, eu costumo brincar. Gente, eu sou pós-tribulacionista torcendo para estar errada. No máximo, no máximo, a minha variação é que agora tem uma nova linha que está se formando, né? Que é os mesotribulacionistas, ou seja, pessoas que acreditam que a gente vai viver pelo menos até a metade da grande tribulação e depois o Senhor retira a sua igreja, né? Mas por que eu sou pós-tribulacionista? Porque, historicamente, o Senhor não poupou o seu povo do sofrimento. Quando ele libertou o povo do Egito, as primeiras pragas que atingiram todo o Egito também atingiram o seu povo. Depois, ele fez separação, né? Depois, eu acho que da quarta praga, ele faz separação entre egípcios e hebreus. Mas os hebreus estavam ali no Egito vendo tudo aquilo que estava acontecendo, as dez pragas, para que, então, o povo fosse retirado do Egito, né? Quando você olha, por exemplo, para o seu próprio filho Jesus, Deus não poupou o sofrimento do seu filho Jesus para que nós tivéssemos acesso a ele. Quando você olha para a vida de todos os discípulos de Jesus Cristo, os doze, né? Os doze apóstolos, excluindo Judas e incluindo Matias, todos eles, o apóstolo Paulo, todos eles enfrentaram perseguição e morte por amor a Cristo. Porque justamente a nossa geração minimizenta, superficial e ególatra seria poupada. Acredito que o sofrimento aperfeiçoa. O tempo de sofrimento é um tempo que a igreja ganha sentido no fazer, nas obras, no acolher, no anunciar o reino, fazendo, cuidando, protegendo, sendo alívio, a fim de que outros venham a conhecer a Cristo, aqueles que ainda não creem. Então, eu acho que, observando as Escrituras, todos os movimentos de Deus com o seu povo, Deus não pouparia, muito pelo contrário, o sofrimento é purificador. Para mim, ele tem esse poder de purificar, porque no meio do sofrimento, seu egoísmo vai por terra, sua autossuficiência vai por terra, seu orgulho vai por terra, e isso precisa ficar por terra, para que a gente tenha acesso a um Deus que é santo e poderoso. Então, eu acho que a minha linha é pós-tribulacionista. Pergunta da Elenir. Fala, Elenir. Meu filho é católico e tem um ministério no louvor de lá. Ele trouxe imagens para dentro da minha casa. Não quer nem falar em se converter somente a Cristo. O que eu faço? Como reagir? Já sou convertida há 11 anos. Elenir, o que você pode fazer? Você pode orar pelo seu filho, porque a palavra de Deus diz que não é para nós nos prostrarmos de nenhuma imagem de escultura. Não sou eu que falo isso, não é você que fala isso, é a Bíblia que fala isso. E nós, cristãos, temos a Bíblia como nosso fundamento de fé e prática. Nosso manual de instruções, vamos dizer assim. Mas o seu filho, como muitos católicos, não tem apenas a Bíblia como a base de fé e prática. E aí entra a tradição também como algo importante. O que eu digo a você? Eu digo a você o que eu faria se fosse o meu caso. Eu diria ao meu filho que da mesma forma que eu respeito a fé dele e eu não vou lá na igreja dele, não vou lá esfregar os meus pensamentos e as minhas crenças lá na igreja dele, eu gostaria que ele também respeitasse a minha casa, não trazendo para a minha casa imagens de escultura, que é uma prática declaradamente contra o cristianismo reformado, o evangélico, enfim. Ah, mas existe uma linha dentro do catolicismo que acredita que a imagem não se prostra diante da imagem, é apenas como uma recordação, como um retrato, por exemplo, que a gente guarda. Conversa com seu filho, uma conversa civilizada e diga a ele que você se sente afrontada na sua fé quando ele leva essa imagem. Fala, eu quero respeitar você na sua escolha, na prática da sua fé. Mas eu preciso que você também respeite a minha escolha e a prática da minha fé, que não acredita nessas imagens de esculturas sendo adoradas conforme a Bíblia nos instrui. Então vamos entrar num acordo? Procure um acordo. Porque, gente, o mesmo respeito que a gente quer em relação à nossa fé é o respeito que a gente deve ter com a fé dos outros. A gente pode pregar, não só pode, mas deve pregar o evangelho. Mas a escolha é da pessoa. Ela pode ouvir o evangelho. Pelo que eu entendi, seu filho já ouviu, ele já sabe o que você pensa, ele já sabe o que a Bíblia diz, mas ele fez uma escolha. Ok, mas isso afeta o seu lar, a sua casa. Então, o seu ambiente, onde você é a dona e a proprietária. Então o que eu penso? Converso com o seu filho, sem impor, mas levando a ele, dando a ele uma perspectiva de respeito. Filho, eu não acredito nessas imagens, eu não quero essas imagens aqui dentro de casa, porque elas confrontam aquilo que eu acredito. Você é livre para praticar aquilo que você escolheu. E eu também tenho que ter essa liberdade dentro da minha casa. Vamos fazer um acordo? Porque você pode rezar para quem você quiser, orar para quem você quiser, acreditar em quem você quiser, mas a partir do momento que você traz um instrumento disso para dentro da nossa casa, isso me afeta. Isso não é só sobre a sua fé. Isso me afeta na minha perspectiva. Procura ter esse diálogo respeitoso com ele e continue orando por ele. Se ele está sendo ensinado no cristianismo correto e respeitoso, ele vai entender que o símbolo de culto dele ofende você, ofende a sua fé. E aí ele vai entrar aí num acordo com você. É o que eu acredito. Agora, se ele falar, não, é a minha fé, eu acredito, ponto final, isso diz muito para você sobre como está o coração dele. E aí o que você faz? Vai para o joelho mesmo, minha irmã. Vai para o joelho para que o seu filho seja alcançado, não pela religião, mas por aquele que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. E quanto a você, mansa e humilde de coração. O apóstolo Paulo estava no aerópago pregando o evangelho no meio de uma série de imagens e de ídolos. E ele tentou se comunicar com aquele povo dizendo que aquele altar erguido ao Deus desconhecido, ele usou aquele gancho para falar do Deus verdadeiro, o único Deus, criador de todas as coisas. Agora, teve gente ali no aerópago que entendeu, que aceitou e teve gente que não. Nós não convencemos ninguém. Convencimento é obra do Espírito Santo. Nós anunciamos a verdade, vivemos o amor e respeitamos as diferenças da mesma maneira que nós queremos ter a nossa fé respeitada. A gente vai procurar respeitar o outro. Espero ter ajudado. Última pergunta da Camila. Fala, Camila. Helena, passei por uma fase em que eu estava tão apaixonada por Jesus que parecia que eu queria ele só para mim. Eu sabia que eu tinha que falar dele e do seu grande amor para outras pessoas, mas quando eu ouvia pessoas próximas a mim falarem de alguma experiência que tiveram com Jesus, eu ficava com ciúmes. Aí comecei a perguntar para mim mesma e para Deus. Será que está certo isso? Comentei com meu marido e ele me aconselhou a lutar contra esse sentimento, porque parecia um sentimento egoísta. Será que mais alguém já passou por isso? Ah, com certeza, muita gente passa por isso, tem ciúmes ou pensa assim, não, eu sou preferido de Deus, Deus tem uma coisa comigo, né? Então, é claro que existe isso, mas a gente tem que lembrar que a grande limpeza do cristianismo é que os homens fizeram do cristianismo uma moeda de troca, fizeram do cristianismo mais uma religião, mas esse nunca foi o ponto de Deus. O ponto de Deus é Ele nos criou, nós estávamos perdidos porque nós escolhemos o caminho da desobediência e da autossuficiência e por isso nós perdemos a comunhão com o Criador, desde o jardim. Então, Deus providenciou um meio para que nós voltássemos para Ele. E a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo, amou todo mundo, de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito. para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, volte da morte para a vida, volte da queda para Deus. Jesus veio fazer reconciliação do homem com Deus. Jesus veio nos salvar do nosso estado de queda e condenação à morte. Todo ser humano já nasce condenado à morte, porque nós herdamos pelo DNA a queda do primeiro homem e da primeira mulher. Mas Jesus veio, pagou o escrito de dívida que era contra nós, derramou sangue perfeito, um sacrifício perfeito para nos reconectar novamente com Deus. Em Jesus, toda a sede de justiça de Deus foi satisfeita e agora todo ser humano que crê nesse sacrifício, que crê que Jesus é Filho de Deus, que veio fazer a reconciliação, é reconectado com Deus e é feito Filho de Deus. A Bíblia diz, a todos quanto o receberam, receberam a Cristo, receberam o sacrifício de Cristo, e creram em Cristo como Filho de Deus. A todos quanto o receberam, crendo que Jesus é Filho de Deus, deu-lhes o poder de serem feitos Filhos de Deus. Ou seja, nós nascemos criaturas feitas por Deus, a imagem e semelhança de Deus, apesar da distorção que a queda impôs à nossa imagem e fomos reconciliados com Deus em Cristo Jesus. Por isso Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, Jesus é o único caminho que leva de volta para Deus, porque só Ele derramou o sangue, só Ele foi emolado como cordeiro sem defeito, só Ele ressuscitou dentre os mortos. Por isso nós fomos ligados a Deus e através desse caminho e de crer em Jesus Cristo é que nós somos salvos, salvos do nosso estado de condenação. Passamos da morte para a vida. Fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho e do Seu amor. Tudo que eu estou falando aqui não são das minhas palavras nem opiniões. Tudo isso está nas Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada, que nós cremos como o nosso livro de fé e de prática. E uma vez que fomos feitos filhos de Deus, todas as coisas foram feitas novas. Certo? Então, nós somos reconciliados com Deus. A salvação está disponível para todo mundo, para todos. Mas às vezes algumas pessoas muito cheias da sua própria opinião, da sua própria religião, ou de se acharem muito santas, muito merecedoras, elas têm esse tipo de egoísmo que nada tem a ver com Deus. Quando nós estamos totalmente mergulhados no amor de Deus, a gente ama o próximo. Quando a gente está totalmente curado no amor de Deus e reconciliado com Deus, a gente ama quem Deus ama. Ou seja, toda a humanidade. Muitos não crerão, muitos não serão salvos por escolha própria, por aqueles que dão as costas para Deus. Por pessoas que não creem, por pessoas que debocham da Bíblia. Muitos não serão salvos não porque a porta não está aberta, mas porque muitos escolhem não entrar. Mas aqueles que já entraram pela porta, que é Jesus, não tem lugar para o egoísmo, não me alento. Nós queremos compartilhar as boas novas. E quanto mais gente crer, mais felizes nós estaremos. Porque mais pessoas, a mais pessoas o plano de salvação bendito alcançou. Então, lute mesmo contra esse egoísmo. Isso não é de Deus. Isso não vem de Deus. Esse egoísmo, esses ciúmes, não vem de Deus. Então, que o Senhor te ajude a vencer isso aí e que você compartilhe cada vez mais e se alegre quando você vê pessoas que estão contando, compartilhando a bênção da experiência vivida com Jesus Cristo. Deus abençoe vocês, pessoal. A gente fica por aqui hoje. Deixe aqui nos comentários a sua pergunta. Assista aos Entre a Gente que já foram postados aqui para que vocês não repitam a pergunta porque a gente sempre vai dar prioridade para perguntas que ainda não foram feitas. Deus abençoe vocês. A gente se encontra no próximo Entre a Gente. Até lá. Se Deus quiser. Entre a Gente. Entre a gente. Entre a gente. Legenda Adriana Zanotto